Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente. E o vídeo de hoje é como vocês viram aí, né? Vou gravar a rotina da tarde pra vocês. Mas antes de iniciar o vídeo, já se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem pra me ajudar, que isso me ajuda muito. E, gente, me sigam lá no Instagram, que eu vou deixar o arroba, o meu link do Instagram aqui na descrição, no comentário fixado. E também, gente, me ajudem lá, vão lá me seguir, que eu tô quase com uns 400 seguidores. E é isso, né? E antes de iniciar o vídeo, eu vou tá indicando o canal da minha amiga pra vocês. Vou deixar a foto aqui do canal dela. Ela grava tudo, gente, os vlogs, receitas, rotina, tudo um pouco, gente. Então, vão lá dar uma forcinha pra ela. O link do canal dela vai tá aqui na descrição e no comentário fixado pra vocês ir lá dar uma forcinha pra ela, tá bom? E é isso, meus amores. Vamos lá pro vídeo. Então, meus amores, eu dei uma acelerada no vídeo, porque o que é que acontece? Ficou muito, a gente fica muito enjoativo, né, gente? É, ficar deixando passar devagarzinho, devagarzinho, e fazendo a mesma coisa, né, gente? Eu dei uma aceleradinha no vídeo, e eu fui drogar essas roupas, gente, que eu tinha falado pra vocês que no outro vídeo que ia drogar aí, eu nunca tinha drogado, gente. Aí, dessa vez aí, eu fui drogar essas roupas. E é isso, né, meus amores? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já se inscrevam no canal, se não for inscrito, deixem o like e compartilhem pra me ajudar. E eu vou deixar o link também no meu Instagram aqui na descrição, no comentário fixado. E o link do canal das meninas, gente, pra vocês ir lá dar uma forcinha pra elas, tá bom? E é isso, eu vou colocar agora uma música aqui. Espero muito que vocês gostem do vídeo. E é isso, eu vou deixar o link do vídeo. E é isso, eu vou deixar o link do vídeo. E é isso, eu vou deixar o link do vídeo. E é isso, eu vou deixar o link do vídeo. E é isso, eu vou deixar o link do vídeo. E é isso, eu vou deixar o link do vídeo. E é isso, eu vou deixar o link do vídeo. E é isso, eu vou deixar o link do vídeo. E é isso, eu vou deixar o link do vídeo. E é isso, eu vou deixar o link do vídeo. E é isso, eu vou deixar o link do vídeo. E é isso, eu vou deixar o link do vídeo. E é isso, eu vou deixar o link do vídeo. E é isso, eu vou deixar o link do vídeo. e eu vou deixar o link do vídeo. E é isso, eu vou deixar o link do vídeo. e 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 eu vou deixar o link do vídeo. o direito dela, me chamou de golpista um monte de coisa, falou um monte de coisa, nada a ver, me chamou de golpista disse um monte de coisa mas enfim, meus amores eu espero que isso não aconteça mais, até porque eu tô tomando todo cuidado do mundo possível pro meu canal não dar mais direitos autorais no vídeo, e também tô lutando né gente, pra quando der os 32 dias eu tentar monetizar de novo com fé em Deus já tá preparado Deus já monetizou com meu canal no nome de Jesus e é isso né gente, eu espero muito que vocês entendam e não façam mais isso, sabe gente se vocês não querem divulgar, vocês não tem paciência de esperar a vez de você dar divulgação não entre em contato comigo, não feche divulgação comigo, porque isso é feio, é feio por quê? ficar ameaçando os outros dizendo que vai procurar os direitos chamando a gente de golpista, dizendo que eu sou engano, sou propaganda enganosa, isso é muito feio gente, principalmente pra mim pra qualquer influenciador né gente, pra qualquer youtube e isso é feio, gente se vocês não querem fechar parceria comigo não tem paciência de esperar o dia de dar divulgação de vocês vocês não fecham parceria comigo e não me pago, procuro outro youtube e pago outro youtube mas não me procure se for pra ser assim mas enfim gente é isso, vou mandar a força pra minha amiga o canal dela vai tá aqui na descrição e no comentário fica que sabe e é isso meus amores ó gente, deixa eu mostrar pra vocês eu até pintei minha unha gente, ó com esmalte, ó vocês gostaram? ó, ficou bonitinho gente eu gostei, ó olha da cor da pele gente, o negócio ficou um pouco borradinho aqui mas eu gostei e meus amores eu vou tá finalizando o vídeo por aqui não saiu como planejado mas eu tava planejando ir lá no interior onde a minha mãe tá mas o Leonel, se eu ainda for hoje né, que hoje é minha folga do trabalho, né se eu ainda for hoje eu vou prometo eu vou gravar tudo pra vocês gente, até porque ela é linda se eu fosse realmente quero ir ainda mas não sei se vai tá daí mas gente, se eu fosse gente, esse vídeo ia viralizar porque ela é muito linda gente, no interior eu sei que vocês gostam mas enfim a gente vai tá finalizando esse vídeo por aqui se eu for prometo que eu vou gravar tudo pra vocês e editar e postar pra vocês mas não hoje, viu se eu for eu eu vou gravar e aí eu edito e posto pra vocês e é isso, né meus amores beijo e até o próximo vídeo e aí